Essa pessoa que a gente vai revelar agora virá em sua direção ainda hoje, então respira fundo, se concentra, porque essa mensagem é pra você e inclusive a gente traz a letra inicial. Essa pessoa virá em sua direção ainda hoje, sabe quem é? Nossa, essa pessoa vem de noite, tá? É após um dia aí de trabalho, um dia de estudos. Essa pessoa vem até você te trazendo papéis em mãos de alguma conclusão de algo que você precisa ler, rever ou até a confirmação. Eu vejo você recebendo papéis ou ao chegar em casa que alguém deixou durante o dia na tua residência, tá? Ou vindo até você no período da noite te entregar em mãos, mas é algo que você precisa receber, tá bom? Vamos lá, letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Nós temos um F, Y, E, Q, M, K e U. Ah, em era de tecnologia, tá bom, pode ser um print, um e-mail muito importante, mas lhe é esperado, tá bom?